Esse vídeo que você está vendo aí agora é uma simulação hipotética que eu criei. Vamos supor que você sai do seu escritório e desliga o seu computador. Como o acesso dele está bloqueado com senha, você sai para o almoço tranquilo, sem se preocupar que a empregada ou empregado, a faxineira ou faxineiro, vá besbilhotar ou roubar seus arquivos, correto? Errado! Se você usa Windows ou Mac, por padrão, seus arquivos pessoais, programas e partições de sistema não são criptografados e, portanto, são facilmente acessíveis. Quer ver? Tudo que o atacante vai precisar fazer é instalar o Tails, ou qualquer versão portable de uma distribuição Linux, em um drive USB, um pendrive, acessar a BIOS da sua máquina, que diferente aqui da minha, eu tenho certeza que não está protegida por senha, e alterar a posição de boot, ou seja, a prioridade no carregamento de sistema de Windows ou MacOS para o sistema que está armazenado no disco externo, em um pequeno pendrive. Ou, assim que ligar o botão Power do computador, basta pressionar a tecla Option no Mac ou F7, F8 e F10 para o Windows, a depender aí do fabricante da máquina, e escolher logo para reiniciar o sistema a partir do disco externo. Depois disso, com poucos cliques, o atacante já estará dentro do sistema alternativo que ele carregou para a memória RAM da sua máquina, como é o padrão de todo o sistema, e a partir dali ele poderá facilmente acessar seus arquivos sigilosos, que você jurava que estavam protegidos, quanto na verdade, só estavam armazenados em uma pasta dentro de uma partição de disco totalmente desprotegida. E o pior de tudo isso é que o atacante não precisou ter nenhuma habilidade em programação ou hacking, e você nunca saberá quem acessou e copiou esses arquivos. Qualquer registro é apagado assim que o computador é desligado. Desplugou o pendrive da máquina, tudo volta como estava antes e você nem irá perceber. Por esse motivo, que é extremamente importante proteger os seus arquivos com criptografia de disco.